Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para este sábado, dia 16 de abril de 2022 Estamos com 15 palpites para este sábado E lembrando, se você ainda não é inscrito, clica no botão nada abaixo para se inscrever E ativa o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixa o seu like para fortalecer o nosso canal E vamos para os palpites Primeiro jogo pela Inglaterra Premier League Temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Brixton E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com o possível placar exato 2x0 casa E vamos para o segundo palpite Agora pela Alemanha Bundesliga Temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do Wolfsburg E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com o possível placar exato 2x1 casa E vamos para o terceiro palpite Ainda pela Alemanha Bundesliga Temos a equipe do Mans contra a equipe do Stuttgart E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Com o possível placar exato 2x1 casa E vamos para o quarto palpite Agora pela Inglaterra Premier League Temos a equipe do Manchester United contra a equipe do Norwich E o nosso palpite para vencer E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com o possível placar exato 2x0 casa E vamos para o quinto palpite Agora pela Inglaterra Premier League Temos a equipe do Sol Rappton contra a equipe do Arsenal E o nosso palpite para este jogo Fora ou empate Com o possível placar exato 1x0 fora E vamos para o sexto palpite Ainda pela Inglaterra Copa da Inglaterra semifinais Temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Liverpool E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Com o possível placar exato 1x1 E vamos para o sétimo palpite Agora pela Áustria Bundesliga grupo de rebaixamento Temos a equipe do Altati contra a equipe do LASC E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Com o possível placar exato 2x1 fora E vamos para o oitavo palpite Agora pela Itália Série A Temos a equipe da Juventus contra a equipe do Bolônia E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com o possível placar exato 3x1 casa E vamos para o nono palpite Ainda pela Itália Série A Temos a equipe da LASC contra a equipe do Torino E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Com o possível placar exato 2x1 casa E vamos para o décimo palpite Agora pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do Goiás contra a equipe do Palmeiras E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Ou um possível placar exato 2x0 fora E vamos para o décimo primeiro palpite Agora pelo Portugal Liga Portugal Temos a equipe do Porto contra a equipe do Porto Munense E o nosso palpite para este jogo Mais de dois gols e meio Ou um possível placar exato 3x0 casa 3x0 casa E vamos para o décimo segundo palpite galera Agora pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do América Mineiro contra a equipe do Juventude E o nosso palpite para este jogo Ambas as equipes marcam Com o possível placar exato 1x1 E vamos para o décimo terceiro palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Havaí E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com o possível placar exato 2x0 casa E vamos para o décimo quarto palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série B Temos a equipe do CRB contra a equipe do Vasco E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Ou um possível placar exato 1x1 E vamos para o décimo quinto palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Fluminense E o nosso palpite para este jogo Fora ou empate Com o possível placar exato 1x0 fora